Vá em busca dos seus sonhos, tru Vai fazer o que você quer, fé Puxa seu bonde sem ré, vai O importante é o que você quer Balance não cai, se manter em pé Vai, vai, siga, acende depois Puxa, sai que sai que o só vai brilhar Não importa o tempo que seguir na bala Acerta um tiro em suas opções Quero ver na sua afeição, na sua reação Rumo ao calmejo, moro, vai nessa Vê, revê, foca, que foca Se joga na luta, busca melhor É que for pra descansar, desfrutar o melhor Só mais tarde, só vai antes que passe a hora Quem se permitiu, se fascinou Decidiu, resistiu a tanta pressão Mas desiste nunca, não, não Mas desiste nunca, não, não Você vai conseguir, depende de tudo A força de vontade já é tudo Vencendo, em busca dos seus sonhos Segue correndo Vamo lá, vamo lá, vamo lá Você vai conseguir, defendi de tudo A força de vontade já é tudo Vencendo, em busca dos seus sonhos Segue correndo O importante é ter fé Jamais deixar o barco afundar Desse feio, código ativei Só incentivei, então vai lá, vai lá Sempre não foi diferente Não podia ser pior A gente sofre boicote da maior sangue Se fode de vez, a vida sei que não é tão fácil assim Sempre te diminui lá, onde eu nasci Sobra só, e consegui os que ralou Vocês vão vomitar, só pra desmotivar Foi pro lado errado, alguns não voltou As chances que a vida deu, desperdiçou Ouça, se deu bem, não se danou Se deu bem, não se danou Faz o gol, faz o gol O lance dominou Você vai conseguir, defendi de tudo A força de vontade já é tudo Vencendo, em busca dos seus sonhos Segue correndo Você vai conseguir, defendi de tudo A força de vontade já é tudo Vencendo, em busca dos seus sonhos Vai em busca dos seus sonhos Vai em busca dos seus sonhos Seus sonhos, 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 seus sonhos Seus sonhos tru Vai em busca dos seus sonhos Vai em busca dos seus sonhos tru Vai em busca dos seus sonhos tru Vai em busca dos seus sonhos tru Vai em busca dos seus sonhos Seus sonhos, seus sonhos Seus sonhos, seus sonhos, seus sonhos Seus sonhos tru O importante é te ver Jamais deixado pra tua cunca O importante é te ver